...com a palestra Descarbonização Através de Correias Transportadoras Eletrificadas, as melhores práticas em planejamento de mina, operação e manutenção. Seja muito bem-vindo, Sebastião. Bom dia, meu nome é Sebastião. Primeiramente, muito obrigado pela possibilidade de apresentar aqui. Eu trabalho para a empresa EWE, uma empresa alemã. É uma das maiores empresas na Europa para produzir energia elétrica. E nós produzimos essa energia com uma combinação de solar, vento, hídrica, gás natural, carvão. Só para introdução. Na Alemanha, nós operamos três minas a céu aberto. O meu colega já mostrou ontem a mina Hambach. Temos duas mais, duas mais, a mina Gatswala e a mina Inden. E nas nossas minas, nós operamos todos os nossos equipamentos, são acionados exclusivamente por eletricidade. Nós usamos escavadeiras de roda de caçamba, parcialmente com brindadores pequenos dentro, transportadores de correia e, no outro lado, na pilha, spreaders. Além de operar nossas minas, há muitos anos, há 120 anos, nós oferecemos o nosso conhecimento, o nosso know-how em operar, planejar e fazer manutenção desse equipamento para clientes do mundo. E aqui são apenas alguns exemplos dos clientes na América do Sul, que já atendemos. E talvez as pessoas que participaram no ano passado, talvez vão ver que o primeiro exemplo, na primeira das Pelambras, eu expliquei no ano passado, um pouco mais detalhado. Aqui nós podemos ver a nossa mina Hambach, que minha colega Tobias mostrou ontem. Nós extravamos lá carvão, o mineral que queremos. Mas o problema é, em cima de carvão, tem seis a sete vezes mais rejeitos. Diferentes tipos de rejeitos, como areia, argila, cascalho e, particularmente, com pedras grandes. Isso significa, para uma tonelada de carvão, precisamos transportar seis a sete toneladas de rejeito. Esse rejeito não tem valor para nós. Por isso, nós diretamente mandamos isso para a pilha no outro lado. No lado direito, nós vemos nosso lado como escavadeiras. Temos transportadores de correia para a casa de transferência e diretamente vamos mandar isso para as pedras no outro lado. Na Alemanha, as leis ambientais e os preços de energia elétrica são muito, muito altos. Só por isso, para nós, é absolutamente importante ter operações com custos operacionais muito baixos. e, por isso, nós usamos transportadores de correia. Há vários anos, ou vários anos atrás, nós realizamos uma análise para um cliente na Austrália. Essa análise foi sobre o consumo específico de energia específico de caminhões e transportadores de correia. E, neste caso aqui, é importante saber que esses caminhões aqui foram caminhões com combustível de diesel. Correias comuns com rouletes, não das novas tecnologias. E essa análise compreendeu cálculos e valores medidos. Lá tem várias linhas. A linha azul, a linha mais baixa, não, azul, verde, tracejada, são os valores de consumo de energia específico do transportador de correia, mas cálculo. Em cima, outra linha, outra linha verde, foram os valores medidos. São muito perto, não tem um gap muito grande. As outras linhas, em cima, são a linha tracejada, lá, como se fala, são os valores, os valores do consumo de energia específico de caminhões, dos fornecedores dos caminhões. E, talvez, todas as pessoas que já compraram um carro, normalmente os fornecedores falam, meu carro precisa desse diesel, e, na realidade, sempre precisa mais. E a mesma coisa nós identificamos aqui também. Mas é importante, como eu falei, aqui nós comparamos caminhões de diesel e transportadoras. Com caminhões eletrificadas, ou, como se chama, transportadoras de correia, essa nova coisa com carrinhos que estão andando na trilha, essa coisa pode ser um pouco diferente. Por isso, é sempre importante dar uma olhada especialmente. A segunda parte dessa análise para esse cliente na Austrália foi uma comparação, essas duas formas de transportação, ainda, de novo, caminhões e transportadores de correia, e nós analisamos a emissão de CO2, CAPEX e OPEX. O importante para essa situação é, na parte esquerda, a emissão de CO2 lá, diretamente, é muito, como se fala, relacionada com o cabaz energético do país. Por isso, você não pode comparar país para país. É um pouco diferente. Aqui, lá, foi um cabaz energético com 33% de carvão, 33% de gás natural e 33% de energia renovável. Aqui, no Brasil, tem uma mistura, um cabaz energético completamente diferente, bem melhor que lá. Por isso, essa análise lá seria diferente. Mas, a coisa que eu quero dizer, com essa comparação, na Austrália, foi com usar transportadores de correia, resulte em mais de 30% menos CO2 que com os caminhões. Não foi uma surpresa que os CAPEX dos transportadores de correia são maiores que os caminhões. E não foi uma surpresa que os OPEX dos transportadores de correia são maiores que os caminhões. Isso foi normal. E o resultado dessa análise mostrou que, no longo prazo, seria mais econômico usar transportadores de correia e nós salvamos CO2, emissões de CO2. Mas, como eu já falei, isso só é para um cliente especial neste país, na Austrália. No outro país, pode ser diferente. Depende da situação do país. O que foi bom para o cliente esses valores ajudaram para as negociações com os investidores e bancos. Porque, claro, logicamente, eles sempre querem saber sobre a CAPEX, OPEX, tempo para... Esqueci a palavra. Break-even. Quando o projeto vai gerar dinheiro. Mas, também, hoje, eles querem saber sobre as emissões de CO2. É mais difícil começar uma operação com emissões muito altas e melhor ter operações com emissões mais baixas. Com países diferentes, logicamente, pode ser um resultado diferente com essa análise também, porque tem leis ambientes diferentes, custos laborais diferentes, várias coisas para analisar. Eu tenho mais um minutinho? Sim. Pode ligar o videozinho. Só para dar uma impressão das nossas operações. faltou um pouco de tempo. Eu achei que eu tenho 15 minutinhos, mas só foram 10. Sim, né? Isso é... Nós chamamos Belt Shifting. Quando nós puxamos nossos transportadores de correia, lá é o processo de trocar guelandas de rouletes, alinhamento do transportador durante uma parada grande da escavadeira, nossa casa de transferência com vários transportadores e vários materiais. espalhador ou spreader no outro lado para diretamente espalhar material para a pilha. Só isso. Obrigado. Pode parar. Se tem alguma pergunta, estamos à disposição aqui e muito obrigado pela atenção. Aplausos 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 Aplausos